Tá tudo aí, mama, conforme a senhora pediu, relatório completo de tudo que aconteceu no escritório da cantina durante toda essa semana. Mama, depois que a senhora lê, eu e o Benito, quer dizer, a gente, gostaria de discutir ponto com ponto com a senhora, hein? Se a senhora não concordar, seja lá com o que for, a senhora fala logo que a gente conserta. Eu vou ler, Guido. Agora mesmo vou começar a ler no meu quarto. E é claro que discutirão ponto por ponto com vocês todos, mas isso eu só vou fazer na frente de todos os diretores da empresa, incluindo a Bruna. A menos que neste relatório não tenha nada contra a minha neta. Benito, antes de deitar, eu ainda desço para falar com você sobre isso. É bem, agora fala, né, Guido? Mas que que vocês escreveram da Bruna nesse tal de relatório? Como é? É alguma coisa de errado que ela tá fazendo? Fala você, Benito. Fala pra ela que você que é o chefe do relatório, né? É isso aí, mãe. Aquela pasta tá cheia. A Bruna conseguiu encher o álbum. É quase tudo sobre ela, né? Quer dizer, sobre as mancadas que ela deu nesta primeira semana como diretora da empresa. Mas, dona santa, mas sim a mamã vai ficar furiosa. Mas o Ciro não chegou ainda, dona, não me disseram que ele já tinha vindo pra cá? Não, chegar, chegou sim. Chegou ainda agorinha, não é? Mas já saiu outra vez. Que Ciro é assim, gosta de enxergar e sair outra vez com o meu soro que é pra ir no boteco, não é? Sim. Então a senhora já sabe, dona dona. Se quiser falar com o Ciro, ele tá lá no boteco da esquina. Dona, não é por acaso a senhora não está sugerindo pra que eu vá até o boteco pra conversar com minha noiva, está? A senhora que sabe. Regininha, dá pra você fazer um favorzinho pra mim? Dá pra você ir até o boteco e dizer pro Ciro que eu tô aqui? Dona Bruna, essa senhora não é moça de ir no boteco atrás de homem e a coisa fica muito pior com a Regina, não é? Que é uma menina. Dona, eu acho que você não entendeu direito. Não, 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 não pode deixar que eu mesmo vou e chamo o Ciro pra você, não é? Senta aqui, fica à vontade, não é? Graças. Eu já volto, Laura. É, o ombro só, de costa. Ciro. Cuirito! Cuirito! Ciro, Ciro, pelo amor de Deus, vamos lá pra casa, porque a Bruna quer te ver agora mesmo lá. A sogra pode entrar, por favor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Se não me engano, você ficou de ligar, não ficou de vir. É que eu gosto de receber as notícias, boas ou mais, pessoalmente, nunca por telefone. Estou empregada ou não? Eu liguei para o seu antigo patrão, Júlia é o nome, não é mesmo? É, Júlio. Falei com a senhora, mãe dele. Uma senhora muito gentil, fez uma série de elogios a seu respeito. Depois, Júlio pegou o fone e também confirmou todos os elogios que a mãe fez. O emprego é seu. Tenho certeza que vamos nos dar muito bem com você nesta casa, Luísa. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.